E aí gente, tudo bom? Eu ainda estou doente, ainda estou com a voz ruim e aí vocês vão precisar, né, se acostumar com isso. Hoje eu vim fazer uma coisa que há muito tempo eu não fazia, porque eu falei pra vocês que eu só ia fazer quando eu realmente gostasse da coisa, quando eu realmente achasse legal, que é a publicidade orgânica. Se você só está chegando aqui hoje no meu canal, só está me começando assim primeiro, essa voz não é minha. E segundo, publicidade orgânica, nada mais é que uma publicidade que ninguém me pagou pra fazer, eu simplesmente acho coisas muito legais na internet e divulgo ela pra vocês, sem receber absolutamente nada em troca, só porque eu achei muito legal e aí, entendeu? Então, essa loja é uma loja realmente muito, muito, muito legal. Eu já tinha visto em outros lugares, lojas e pessoas que fazem roupas com fotos de artistas que a gente gosta muito, mas sempre era em torno de R$100, R$150, R$200, eram coisas muito caras, eu sempre quis ter e acabava que eu nunca comprava, porque, né, hum, ninguém. E aí eu não lembro mais como eu descobri Almadas, de verdade, eu não lembro como foi, foi futucando muitas coisas e eu cheguei nesse site chamado Almadas, eu acho que é assim que pronuncia. Eles têm Instagram, só que na verdade eu achei primeiro o site deles, procurando, acho que eu andava buscando sobre roupas de artista, sei lá. E eu achei primeiro o site pra depois achar eles no Instagram. Então lá no Almadas, no Instagram, vocês já conseguem ver várias roupas legais de pessoas que são muito famosas aí no mundo, são basicamente de pessoas internacionais, não tem nesse site ninguém nacional, são as maiores divas e bandas e também tem a sessão de séries, tem tudo isso. Não é só roupa, tem também caneca, gorrinho, essas coisas, é realmente um site muito legal e eu decidi trazer pra vocês porque eu achei o máximo, porque o preço, vocês sabem que eu, né, eu me agarro nisso, o preço é muito legal. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver que tem várias categorias como cantores e bandas, botas e chaveiros, filmes, séries e livros, sueta, alternativa, sabacação, tem muita coisa pra você futucar lá. E aí você pode achar coisas dos seus cantores aí favoritos, tem Justin Bieber, Lady Gaga, Beyoncé, Demi Lovato, Adele, enfim, é realmente uma infinidade de coisas que é surreal de legal. E aí o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi o preço, né, como eu tinha falado, as camisas giram em torno de 30 a 40 reais, que é um preço muito legal pra roupas, é, na qualidade deles e eu acho que é realmente muito, muito legal porque a gente consegue ter umas roupas muito estilosas, muito interessantes por um preço bem acessível e fácil de achar, sabe? A única coisa que eu achei chata no site é que eles, na loja, na verdade, é que eles não dividem os valores sem acrescentar juros, então você só vai conseguir comprar no valor normal, é, se você pagar à vista, se você quiser dividir, comprar 3, 4 camisas, você vai precisar colocar juros na sua compra, isso eu achei chato, mas acaba que compensa porque elas são muito baratas. Eu vou começar mostrando a minha coleção Almadas, que na verdade só tem 3 peças por enquanto, eu tentei até, eu já fiz outra compra, na verdade, mas eu, eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei, mas não chegou ainda, então, essas aqui já estavam comigo, então eu vou mostrar pra vocês por enquanto, tá? Essa aqui é uma das camisas que eu comprei, tem escrito High Hater by Hater, ela tem uma cor, gente, muito linda, eu não sei que material é esse, deixa eu ver se no site fala, peraí, o tipo de material das blusas deles é malha fria 100% poliéstica, que lembra algodão, mas não é algodão, tá? Enfim, essa é uma camisa que eu gostei muito, ela tem, não sei se dá pra ver, mas o fundinho dela é maior, então, realmente, eu gostei muito dela, e ela é quietinha. O segundo que eu quero mostrar pra vocês é um casaco, na verdade, é tipo um suéter, né, e quem for apaixonado por galáxias como eu vai ficar enlouquecido, sandecido, porque eu vou lhe dizer que eu fico muito em dúvida em qual é o meu preferido, se é esse ou se é o próximo que eu vou mostrar pra vocês, mas essa é uma galáxia, olha que coisa linda, gente, olha as estampas, é muito lindo isso, deixa eu mostrar o fundo, olha, esse aqui, essa âncora, é o símbolo da almadas, e é realmente, ai, eu amo esse, e por fim, é essa aqui maravilhosa, da minha diva, Beyoncé, meu Deus, olha isso, naquele clipe dela com Coldplay, é maravilhoso, a estampa dela, ela é toda estampadinha de flor, e eu normalmente sempre, quase sempre, compro o G, porque eu gosto de roupinhas maiores, quando elas são casaquinhos, assim, eu não sei qual que é a mais preferida, entendeu? Porque eu amo tudo! Então, é isso, você vai encontrar lá muitas coisas, vai ficar muito louca, as outras, as compras que eu fiz por último, que não chegaram ainda, são da série The Stranger Things, né, eu acho que o nome é esse, e eu descobri a Netflix por agora, eu sei, tô tratando. Inclusive, gente, vocês sabiam que Beyoncé tá gravada de gêmeos? Ela toda vai me lidar com isso. E ai, eu fiquei muito, muito louca, apaixonada pela série, e quando eu comecei a assistir a série, chega uma hora que aparece uma cena, que eu lembrei de uma camisa que eu vi no Almadas, eu falei, meu Deus, o Almadas tem, deve ter essa série, porque eu vi isso lá, e ai, quando eu fui lá, realmente tinha, eu comprei duas camisas novas lá, me arrependi, porque eu queria comprar a terceira, mas, enfim, vou comprar depois, e que são essas aqui, que eu tô mostrando aqui agora pra vocês, a do alfabeto, do Stranger Things na parede, que quem assistiu sabe identificar, e com os nomes dos personagens também, que eu fiquei muito, realmente, muito fã, eu sou meio nerd, tá? Então é isso, esse foi o Publicidade Orgânica desse mês de Fevereiro, lembrando que essas roupas são feitas por encomenda, então você não vai conseguir receber elas, tipo, em menos de 15 dias, eu acho, é, mais ou menos, elas chegam entre 15 e 20 dias, então se você quer pro carnaval, tem umas bem cavadas, assim, pra você usar, venda, assim, como do City Callow, então você encomenda hoje, entendeu? Pra ver se chega antes, aí, pra você curtir o carnaval com elas. Muito maravilhosa, a estampa é linda, já lavei, nunca, nunca, é, nunca desbotou nem nada disso, e ela é muito delícia, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa publicidade orgânica, nunca mais eu tinha feito, mas eu já estou com algumas na lista de coisas que eu achei legais pra mostrar pra vocês, tá bom? E é isso, se você gostou, não esquece de dar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, de me seguir nas redes sociais, e é isso aí, e o que mais? E mandar um recado lá da Almadas, dizendo o que eu fiz aqui, pra ver se eles me mandam as coisas, tá bom? Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!